Como que está aquilo tudo, a situação atualizando até o momento. Jomar, bom dia. Muito bom dia, César Neves. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia a você que está em Apucarana. Sempre, sempre ligado com Bom Dia Cidade. Sete horas e vinte e nove minutos, encerrando o mês de novembro com chuva em Curitiba. Chuva fraca nesse momento. Nós estamos com dezessete graus de temperatura aqui na capital. A Polícia Científica do Paraná disponibilizou um telefone para atendimento de familiares das vítimas deste deslizamento na BR-376. As famílias podem entrar em contato pelo número 41-33-61-7242. Repetindo, 41-33-61-7242. Fornecendo informações que possam ajudar a polícia a identificar as vítimas. O serviço é vinte e quatro horas. O deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no nosso litoral, deixou ao menos duas pessoas mortas. Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e Concessionária atuam ainda nas buscas no local. E atenção, a rota alternativa com a interdição da BR-376 por causa dos deslizamentos de encosta e soterramento de veículos provoca fluxo intenso da BR-116. Atenção motoristas, a rodovia é a rota de acesso para quem circula entre o Paraná e Santa Catarina. Nesta terça-feira, Curitiba anunciou que vai receber todas as pessoas que não puderam voltar para casa por causa da interdição das estradas. Entre elas estão... O litoral do Estado, de acordo com a Defesa Civil e o Litoral do Estado, o nível do rio Cubatão em Guaratuba subiu, encobrindo a ponte que dá acesso a bairros e a área rural. Segundo a Defesa Civil, há famílias ilhadas em alguns pontos. Não há registro de pessoas desabrigadas, conforme o órgão. Já em Guaraqueçaba, segundo a Defesa Civil, há registro de... Conta com apoio de canoas para chegar aos afetados com comida e água. Então, tomar bastante cuidado aí para você que vai pegar as estradas. Sete horas e trinta e um minutos. Chuva fraca em Curitiba, neste momento, dezessete graus. Jomar Valença, com as informações da Rede AERP de notícias. César, Alessandra, uma ótima aqui quarta-feira para todos. E nós voltamos só no mês que vem. Está certo, Jomar. Esse mês ficou para trás. Vamos só para o mês que vem. Vamos aguardar tudo isso aí. Ontem estávamos perguntando se já tem algum ponto para coleta de auxílio. A Defesa Civil não definiu isso ainda, até porque o momento é de apoio às vítimas para que, em seguida, isso possa ser agilizado, se for o caso. Né, Jomar? É a grande prioridade de momento, segundo a Defesa Civil, é justamente encontrar esses veículos, encontrar essas pessoas que estavam ou estão dentro dos veículos. Então, é muito difícil porque é muita terra e, junto com água, virou uma lama. Tanto é que a segunda vítima encontrada ontem estava soterrada, mas fora do veículo. Então, é uma situação muito difícil, cuidadosa, porque tem que ser feito tudo dentro do parâmetro em que a encosta pode ainda ter deslizamentos. Então, é perigoso, inclusive, para o pessoal do rescate. Então, nós temos que ter paciência nesse momento. Pessoas que estão aí do outro lado, lá em Santa Catarina, estão sendo atendidas. Aqui do lado do Paraná, onde ficaram, também estão sendo atendidas. E uma infraestrutura foi montada agora, inclusive, com banheiros químicos e tudo mais para levar mais próximo do pessoal que está fazendo esse trabalho de buscas nesse momento. Jomar, muito obrigado. A gente continua acompanhando a qualquer momento. Estamos aqui à disposição da ERP também. A uma e meia a gente atualiza, mas a qualquer momento podemos intervir. E amanhã, de manhã, de volta no Bom Dia Cidade, no mês que vem, como você bem disse. Bom trabalho, Jomar. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Jomar Valença, ao vivo de Curitiba, com as informações da capital. Bom Dia Cidade e a previsão do tempo. E aí, todo mundo fica com o Puga na ponta da orelha, né, Alessandra? Será que esse tempo feio vem para cá também, Aline? Olha, a gente, eu já tinha comentado com vocês que a gente tem chuva durante toda essa semana aqui na nossa cidade, né, na nossa região, região norte. Mas são chuvas com poucos milímetros, né? Então, a gente até tinha uma chuva mais considerável por final de semana, se esse sábado, por enquanto, essa chuva não se confirma. A gente tem pancadas de chuva durante todo o dia. Mas os milímetros, né, a precipitação acumulada, ela é bem pouca. Nesse momento, a gente tem um tempo parcialmente nublado. As nuvens estão aí, mas o sol também tentando aparecer aqui na Cidade Alta. E nesta quarta-feira, as taxas de instabilidade seguem elevadas nas diversas regiões do Paraná. Entre a região metropolitana, desculpa, de Curitiba e o litoral, as condições meteorológicas continuam muito parecidas com os dos últimos dias, ou seja, chuvas fracas e moderadas ocorrem a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, são previstas pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de algumas descargas elétricas, principalmente a partir da tarde. Como foi ontem pra nós, né, o tempo ficou se armando durante todo o dia e a hora que deu ali umas três e meia da tarde, quatro horas, desabou um chuvão. A precipitação pra ontem era só de seis milímetros. Mas olha, vou falar uma coisa, acho que choveu pelo menos uns quinze, né, na parte da tarde ali, na hora daquele chuvão. Pra hoje, aqui pra Pucarana, a máxima é de 26 graus, com mínima de 17 graus. Nesse momento já temos 19 graus aqui na Cidade Alta. A nossa precipitação acumulada pra hoje, segundo o Cimepar, é apenas dois milímetros, tá? Então você pode ver que é pouca chuva. Mas como a gente sabe que vai ficar mais quente, que tem bastante nuvens, toda a nossa região também tá chovendo, então pode ser que seja um pouco mais expressivo esse volume. Amanhã máxima de 29, com mínima de 18, e também temos possibilidade aí, pancadas de chuva, a 4 milímetros. Na sexta-feira é de 3 milímetros, no sábado 12 milímetros, e no domingo 16 milímetros, tá? Então a gente tem chuva aí, pelo menos até terça-feira da próxima semana, tá marcando chuva. Por exemplo, na terça-feira mesmo, no dia 6 de dezembro, 16 milímetros por enquanto, tá? Então é praticamente o nosso verão quase começando, né, César Neves, que o verão mesmo começa no dia 21 de dezembro, mas agora, e a gente sabe que o nosso verão é calor, pancadas de chuva, e muitas vezes a chuva vem numa intensidade tão grande, que pode sim provocar muitos estragos, tá? 7 horas e 36 minutos, acerta o seu relógio aí, daqui a pouco às 10 horas da manhã, acontece uma coletiva de imprensa, aí sobre o deslizamento da BR-376. As Forças de Segurança e Salvamento com a Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, vão atender a imprensa e também trazer um novo balanço das ações em andamento na BR-376, na descida pro litoral, no Centro de Operações da Cidade da Polícia, lá em Curitiba, no Centro Cívico. A gente vai estar acompanhando, qualquer novidade a gente traz pra vocês também, mas fique atento, certo? Precisando da Defesa Civil 199 ou 193 mesmo, os bombeiros vão direcionar pra você um 153 com a Guarda Municipal, que fazem esse tripé para atendimento em caso de problemas ambientais. Atenção, você que está construindo o Reformando, quer surpreender no presente? Super dica pra você. Pintou a fachada da sua casa, trocou a cor, por exemplo, da sua casa, mas... você não colocou o número da sua casa ainda? Não sabe como colocar? Fale com a Nisse Mosaicos, que tal um número personalizado pra sua casa? Melhor que isso ainda, né? Pra você presentear alguém. Ou você que mora em alguma região de Apucarana e que teve o número alterado nesse projeto de mudança e adaptação de números e CEPs de ruas também em alguns bairros da cidade? Fale com a Nisse Mosaicos. O número da sua casa é com o seu estilo. Presenteie alguém também com o Mosaico. A gente vai mostrar amanhã pra você uma imagem linda demais da conta com uma onça que a Nisse fez com o número de uma casa e uma onça e presenteado também em tudo isso. Nisse Mosaicos, 999-1170-51. Faça um orçamento sem compromisso. Conheça também nas redes sociais essas e outras peças Nisse Mosaicos. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Val, sempre à frente. Apucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular. Tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Farmácia Saúde Desodorante Nivea Black White Roll-On 50ml por 11,30. Tintura Colestom de 23,20 por 19,90, exceto vermelhos especiais. Creme dental Close-Up 70g de 3,26 por 2,28. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 999-058-485. Farmácia Saúde Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Sete horas e quarenta minutos. Agora, sete e quarenta. Nós estamos aqui no estúdio agora com o nosso convidado especial. Hildo Galileani é empresário ligado ao setor de confecção. Não, confecção de carteira de motorista, né? Ele é o cara das autoescolas. O que o povo vai achar? Não, ele ajuda as pessoas a estarem aptas à confecção da carteira de motorista. Bom dia, Hildo, tudo bem? Pode falar, pode apertar o botão aí. Agora é só você apertar aí agora. Não aperta, Hildo, deixa ligado. Deixa ligado. Bom dia, Hildo, tudo bem? Por que o seu é vermelhinho e o meu não tem nada aqui? É porque nós somos mais feios. Bom dia, bom dia, amigos aqui. Bom dia aos ouvintes da 98.3, ao nosso chefe, que me fugiu, Valmorzinho. Tá viajando, Valmor. Tá viajando, mas tá ouvindo lá. Tá ouvindo, claro, mas você acha que não? Ah, isso. Aniversário hoje, Hildo? Olha, eu tenho esse costume, né? Desde quando eu nasci, faz aniversário no dia 30 de 90. Sempre assim. Desde 1966. E agora com um coração novo e quase uma cabeça nova também, né, Hildo? Exatamente. Ó, um descolamento da retina, um AVC e um infarto. Cinco fios, né? Tá bom, tá bom. Três netos, né? Tamo aí. Dois sogros, duas sogras. Ah, é, também. É, olha, eu só tenho uma sogra viva e um sou do vivo, então... Né, e todo mundo sabe que é o japonês, que é enxedor de... Né, mesmo lá. E faz um café bom, hein, Hildo? Faz, mas... Já ganhou o café dele. Muito bom. Ó, a próxima vez eu vou trazer pra você um cafezinho dele, que hoje eu esqueci. Você trouxe o que pra gente? Um bolinho aí, não? Eu trouxe um bolo. O cara trouxe um bolo pra gente. Que delícia, né? Então, hoje a gente vai tomar um café da manhã bem gostoso, bem recortado. Com o bolo do Hildo. Com o bolo, obrigada, Hildo. Parabéns. Obrigado. Felicidade. Que Deus continue te dando muita saúde, viu? Eu acho que é o que você vai precisar. Bastante saúde pra você continuar trabalhando. Para com esse negócio de AVC aí. Não, mas isso aí não é... Eu tinha medo. Isso é coisa que botaram na tua cabeça. Tem muita gente que tá nos ouvindo aí, tem medo de morrer jovem, não tem? Só que muitas pessoas... Agora você tá com medo de morrer velho. Eu falo assim, o cara tem medo de morrer jovem, mas fica fazendo besteira no trânsito, que é minha área. Aí o cara... Ah, eu tenho medo de morrer jovem. Mas por que ficar fazendo besteira no trânsito, né? Mais uma coisa. O meu pai, infelizmente, morreu com 46 anos. Ele não viu nenhum neto nascer. E eu tinha medo de não ver nenhum neto. E Deus já me presenteou que eu já vi três, né? Então, eu já completei um ciclo da vida, né? Que é ver os netos, né? Mas eu fui pai muito jovem, né? Com 20 anos. Não, mas você tem muito estrago pra fazer na vida ainda. Relaxa. Tem, tem, tem. Tá tudo certo. Vamos ver o que Deus prepara pra gente. Ô, Hildo, vamos fazer a conta, Alessandro. Ele tá fazendo 56 anos, isso, Hildo? Correto. A tua autoescola tem 50. Isso. Como é que é essa história com 6 anos de idade na autoescola? Meu pai... Não tô entendendo. Não é? Não tô entendendo. Você entendeu? Como é que é essa conta aí? A autoescola Guaraní... O Rafa tá lá, tem quase 40 já, teu filho. 32. E tá ouvindo, viu? E tá ouvindo, eu sei que tá ouvindo. Sei que tá ouvindo. O celularzinho dele lá tá te ouvindo. Ele e a Mari, tu não escutas, né? É isso. Ó, mas foi assim, foi meu pai, né? Que começou. Aí, eu e os meus irmãos, Regina, Edson. E agora, os meus filhos que tão lá. Então, nós estamos na terceira geração há 50 anos. Logicamente que a minha mãe sempre nos acompanhando até hoje, graças a Deus, né? Não tá te ouvindo, porque esse horário ainda tá dormindo, a Dona Aurora. Que Deus, né, sempre continue a abençoar a nossa família. E quem não conhece a Dona Aurora, né? Lembra desde quando eu fiz a minha carteira de motorista lá. Tava lá, ela fazia o cafezinho ali. Isso. Um olho no café e outro no rio. Como é que tava, cuidando. A Regina ali. Beijão, Regina. Bom dia pra falar. Regina já chegou lá essa hora já, Ríldo? Ah, tá por lá já. Tinha Regina. Tinha Regina. Tinha Regina. Quantos alunos já formaram lá, Ríldo, nesse período já? Olha, a gente tem... Um cunhadão, né? Olha, nesses 50 anos, a gente tem um carro que já são mais de 50 mil pessoas que foram formadas, desde moto, carro, caminhão, ônibus e carreta. Né? Porque tem gente que tem... A gente tem o privilégio de ter alguns alunos que tiraram a carteira de carro e moto, depois trocaram pra caminhão ou pra ônibus e depois voltaram pra carreta. Tem muito motorista profissional na região toda que foram nossos alunos. Por quê? Porque a gente, né? É uma empresa que atende também aqui o Vale do Ivaí, né? Algumas cidades do Vale do Ivaí nas categorias profissionais. Então, pra nós, né? É assim... E lógico, foram mudando, né? Muita gente de Apucarana. Como tem pessoas... Eu tinha encontrado uma pessoa na praia quando eu fui. O cara falou assim, sabia que eu tirei carteira lá da outra outra escola. Mas eu tô morando aqui na praia agora, mas eu tirei carteira lá. E assim foi. Como é que vocês ficam, vocês que são profissionais de autoescola, quando vocês veem um capotamento de carro no centro da cidade, por exemplo? Ontem não foi no centro, mas... Puxa vida! Quantos capotamentos acontecem em Apucarana, hein, Rildo? Olha, na verdade... O que que é... É imprudência de quem? Da via? Olha, na verdade... Existem várias coisas, né? Quando acontece um acidente, né? Só que a gente já sabe, cientificamente, que a maioria das vezes é culpa do ser humano, do condutor ou do próprio EDS, quem também vive no celular distraído, ou do ciclista, ou do motociclista. Então, é... Sempre tem uma falha humana. Exatamente. Do veículo é 3%, é bem pequeno. É estatístico isso. A via, geralmente 5, 6%, dependendo da situação, né? Então, é... Mas o que que acontece? Primeira coisa, a pessoa que tá nos ouvindo aí... Gente, Apucarana cresceu, por exemplo, no caso de Apucarana. Sai 5 minutos mais cedo, pra você não chegar atrasado no seu trabalho. As pessoas esqueceram disso. Aí, olha, nada contra almoçada de moto, a gente forma muitos motociclistas. Mas almoçada de moto, tão tudo meio doido aí na pista, não é? Rapaz, você que andava de moto, que eu sei que você é um cara consciente... Mas almoçada, corta pela direita, corta pela esquerda, faz... E vai... Você sabe? Então, gente... E aí, tá correndo risco e oferecendo risco na via, né? Ó, você sabe que você vai começar a trabalhar 8 horas. Você sabe que você mora... Apucarana cresceu, gente. Né? Como é que é o nome daquele último bairro lá? A minha funcionária até... Minha secretária tá trabalhando lá agora. Mas qual região? Lá na saída Parapongas, o... Solo Sagrado. Rapaz, é uma viagem de lá... Sim, até o centro. Até aqui, é uma viagem. Olha bem, né? 15 minutos, mais ou menos, viu, Edu? E se o cara trabalha lá perto do João Paulo? Então? Então, gente, pelo amor de Deus, Apucarana cresceu. Então, nós temos que ter isso na consciência. Nós temos mais de 140 mil habitantes. O que fazer pra melhorar isso, o Rio? O que você acha? A primeira coisa, a prefeitura, eu tenho observado, ela tem buscado a melhorar bastante sinalização, pontos de estrangulação, né? Fez várias rotatórias... Aí o povo não sabe usar rotatórias. Ela sabe. Muitas vezes o cara entra errado porque quer, né? Saber, sabe. Ele sabe que a preferência é de quem tá na rotatória. Isso aí... É básico de autoescola, né? Olha, só o que você... A preferência é minha que cheguei na rotatória. Não é de quem tá... Eu cheguei, eu vou entrando. Eu vim com o meu carro ali e fui. Você tem filho, né? Eu tenho... Quantos anos? Eu tenho uma de 20 e um de 4. Se você perguntar pro seu menininho... É menino? Menino e menina. Como é que é o nome dele? João Luca. Chega... João, fala pra mamãe. O papai pode beber e dirigir? O que que ele vai falar? Não. Já sabe que não. Todo mundo sabe. E por que que o cara bebe e dirige? Então todo mundo sabe as normas. Sabe do risco que vai ocorrer, né? Sabe do risco. Só que aí a pessoa... A gente sente empoderada, né? Acha que é o Superman, né? Ou a Mulher Maravilha. Que não vai acontecer nada. E acontece. E aí, você sabe qual que é o pior, César Neves? Quem paga a conta? Nós que pagamos a conta, bicho. E quanto custa isso? Não tem como mensurar. E a família que sofre. Esses dias tinha um motociclista na UTI do Hospital da Provincia. Até comentei aqui. Ele perdeu a calota craniana, Alessandro Gonçalves. Perdeu a caixa da cabeça. Nossa. E como... E tava sobrevivendo, lutando ali com a vida. É óbvio que morreu. Né? Mas a gente usa exemplos como esse pra avisar motociclistas que precisam tomar cuidado que o perigo é inerente. Se você tá de moto, se você caiu com a moto parada, no Minas, você vai ter um entorce de joelho, de tornozelo. Você vai machucar. Vai. Entendeu? Vai machucar. Então, isso é muito, realmente, é muito complicado. O Mário André aqui já mandou aqui assim. A dona Aurora faz um cafezinho delicioso. Lembra do Mário André? Mário André, consciência que me lembra. Meu amigo, meu funcionário. Foi funcionário da Ciletran. Manda um abraço pra esse baixinho aí. Uma pessoa correta, honesta. Mário, um abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe a sua esposa, a sua filha. Quem manda lá é a dona Jônica. Você sabe, né? Eu sei. Eu conheço. O Mário André serviu o quartel comigo. Em 1991. Daquele tamanho? Daquele tamanho. Gordo, daquele jeito? Daquele jeito. Tem 950 quilos do Mário André. Tem. Não sei como é que conseguiu fazer isso. Ô, Rildo, parabéns pra você, cara. Parabéns aí pra autoescola Guarani, pra Regina, pra dona Aurora, que aguentou todo mundo por lá. Os nomes dos professores lá. É instrutor que fala, né, Rildo? Você quer o nome de todos? Você lembra aí? Rapaz de céu. Meu Deus. Ó, eu vou falar. Se você vai esquecer uma enorme, você não falar, pra você não arrumar encrenca. Vou homenagear todos. Os dois mais, mais, assim, mais experientes. É mais velho também. Mais velhos. Ronan e Abel. São os dois mais experientes que estão conosco há muitos anos lá. São mais de 20 anos lá. Exatamente. Os dois já estão lá conosco. São excelentes profissionais. Já são da nossa família também. Porque autoescola Guarani a gente fala família Guarani, né? Pra mim não falar de todos mais, porque são muitos... Vai acabar errando, né? Aí eu não, de repente esqueço na correria que se você tivesse me falado, tinha feito uma listinha antes, pô. Aí eu falava todos, né? Mas, olha, são... A Sônia Chambó. Opa! Tá mandando um abraço aqui. Pra mandar um abraço pra estrutura. Essa estrutura é nossa. Estrutura é nossa. Estrutura é nossa. Entendeu? A Sônia tem uma história que é o Escola Guarani, que foi o seguinte. Ela trabalhava conosco. Ela engravidou. Aí quando ela tava no final, ela falou assim, eu vou sair pra cuidar do meu bebê e tal, vou parar de trabalhar. Aí ela trabalhou em... Ficou muito tempo sem trabalhar, depois voltou a trabalhar, teve até um probleminha de saúde, voltou a trabalhar depois e tal, mas voltou em outras outras escolas. Aí agora, alguns anos agora, voltou com a gente depois de 20 anos, ela voltou com a gente. Olha aí, você tá vendo? Já ouviu falar aquela história? O bom filho, a casa retorna? Sempre a casa retorna. Aí, ó. Ela voltou lá. Seu menino, um abraço. Ouvir, a gente tá perguntando, nós estamos entrevistando aqui o Eduardo Costa. Olha aí. Por causa da sua voz. Olha aí, Alessandra. Parece mesmo, né? Parece. Para com isso. Canta uma aí. Canta uma aí, Eduardo. Não sei nem duas. Rapaz, se tem uma coisa que eu não sei fazer, é contar piada. Renato, essa foi boa. O Rio do merecia essa, Renato. Merecia. Chegou aqui errando o nome da Alessandra Leal. Mas ele sempre me chama de Alessandra Leal, né? Alessandra Leal. Não tem como. Não sei por que eu gravei. Pra mim, Alessandra Leal. Não sei por que. Bom, Papai Noel chega hoje, Alessandra Gonçalves. Papai Noel chega hoje. Oba, passou? Oba. É, pode, pode. Oba, oba. Então vamos chamar toda a família, né? Pra aproveitar e conferir aí que o Papai Noel chega hoje aqui na nossa cidade. E olha, a Pucarana preparou uma programação maravilhosa pra você. E ao som de clássicos natalinos interpretados pela banda municipal maestro João Florindo da Silva e apoio do balé aéreo do circo Tangará, o bom velhinho Papai Noel chega nesta quarta-feira a Pucarana para abrir oficialmente a programação do Natal é Vida que Nasce. Um dos momentos mais aguardados, especialmente pelas crianças, a solenidade onde o visitante receberá oficialmente as chaves da cidade das mãos do prefeito Júnior da FEMAC, tem início às 20 horas no platô da Praça Rui Barbosa. Segundo afirma o prefeito, após dois anos de pandemia, onde a magia natalina e as confraternizações em famílias estiveram limitadas, neste ano a prefeitura trabalhou para propiciar o Natal encantador, sobretudo para as crianças. E aí, e outra coisa, a cidade tá linda, né gente? Vamos combinar que tá iluminada, tá a coisa mais linda, então pra gente realmente viver esse momento de Natal. Além da praça que abriga a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, os ornamentos natalinos também foram instalados no Parque Municipal Jabuti, no Espaço das Feiras, na Praça Interventor Monel Ribas, Praça do Redondo, trechos das ruas Oswaldo Cruz, Osório Ribas de Paula, Rio Branco, Ponta Grossa, Avenida Curitiba, nas rotatórias, distritos de Vila Reis, Pirapó, Caixa de São Pedro e Correio de Freitas, tá? A cidade tá bonita e hoje o Papai Noel chega às 8 horas da noite, lá na Praça Rui Barbosa, tá todo mundo convidado pra participar, não esqueça, é do lado do platô, tá gente? Então, é do outro lado. Ô, Feliz Natal! Muito bem, você vai lá, Rildo, pra ganhar um presente do bom velhinho lá, né, Rildo? Ô, ô, é, o Papai Noel chegou. Ô, 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 Feliz Natal! E, pai, se eu só fazia falar isso, você só fazia falar isso? 7h53 agora, olha, a gente tá com um material pra gente trazer sobre a revitalização da Rua Ponta Grossa, o lançamento aconteceu ontem à noite no Caltre, mas devido às imagens que são muito bonitas e o projeto todo, e como a gente teve esse problema na transmissão, a gente vai deixar para apresentar amanhã, com a fala aí também dos, das autoridades, né, o vice-governador da Cipiana teve aqui, o prefeito aí da Assunção, a gente vai trazer isso amanhã pra vocês em áudio e vídeo, em imagens, porque você merece ver o projeto todo, como é que vai ficar também ali, a gente vai dar um destaque especial amanhã, portanto, quinta-feira, para a revitalização da praça, ou melhor, da Rua Ponta Grossa, que foi desde 1936, crescendo muito em Apucarana, hoje, ali são centenas de pontos comerciais, e realmente merece a cidade ser ali, ter um, literalmente, um shopping a céu aberto, e é o que vai se transformar no investimento aí de mais de 2 milhões e 300 mil reais. A gente vai trazer isso pra você amanhã, bem detalhadinho, com os vídeos certinho, pra você poder curtir com a gente, tá? 7h55 agora. Bom dia, Cidade. Notícia do Esporte. Oferecimento Empório Stamp. 7h55, Alessandra Gonçalves. Hum. Que jogos ontem, e eu adorei o jogo dos Estados Unidos com o Irã. Você conseguiu assistir? Nossa, assisti, assisti às quatro da tarde ontem, foi desesperador aquilo, hein? Que legal, eu não consegui. Cara, olha, eu vou falar uma coisa, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, mas esses jogos, na parte da tarde, onde a gente tá aí, realmente, a gente continua o dia trabalhando, né? Quem dera se estivesse dormindo. Eu não tô conseguindo assistir o jogo, gente. O jogo foi de tirar o fôlego, realmente. Não consegui nem assistir o jogo do Brasil, que na segunda-feira, nossa, fiquei muito embirrada, mas nessa sexta eu já tô me programando pra conseguir assistir. Então, foi bom o jogo. Foi muito bom, foi muito bom. E também o jogo da Inglaterra agora ficou, aí ficaram, né? Estados Unidos e Inglaterra, já prontos também já para as próximas fases que começam já a partir de... A partir de hoje, não, né? A partir da próxima sexta-feira também, né? Isso. Bom, a gente teve a Holanda, acabou vencendo o Catar por 2 a 0. Coitado do Catar, a gente perdeu de novo. E aí... Pois é, né? Não deu tempo de aprender ainda. Não deu tempo, né? A gente teve também o Equador, que acabou perdendo pro Senegal por 2 a 1. O Irã, então, perdeu pros Estados Unidos por 1 a 0. E a Inglaterra fez bonito, venceu o país de Gales por 3 a 0, tá? Hoje, quarta-feira, vamos lá, a gente tem ao meio-dia dois jogos, né? Tunísia e França. E o outro jogo é Austrália e Dinamarca, tá? Esses dois jogos ao meio-dia. E depois, às quatro horas da tarde... Ih! Hoje é dia de Argentina, gente! Polônia e Argentina. Argentina e Arábia Saudita e México também jogam aí às quatro horas da tarde, viu? Então, se programem, quem pode, né? Pra tá assistindo aí os jogos da Copa do Mundo. Essa, praticamente, é a terceira fase. É onde os jogos acontecem meio-dia e quatro horas da tarde. E aí, são dois jogos por cada horário, né? Pra não ter aquela coisa, aquela ensebação aí... Pra saber quem é que realmente fica em primeiro, fica em segundo. Quem é que já vai dar tchau aí pra Copa do Mundo. E quem é que avança para as oitavas de final, tá bom? Então, vamos esperar aí. Deixa eu dar uma olhadinha. As oitavas de final começam no sábado, tá? Por enquanto, a gente já tem um jogo definido. É... Que é o meio-dia. Neste sábado, Holanda e Estados Unidos. Esse já é o primeiro jogo definido. Ainda falta definir o segundo jogo, que eu acho que sai de hoje, né? De hoje. O outro jogo, às quatro da tarde, sai de hoje. Tá bom? E aí, pra domingo... No domingo, também já tem um definido, que é Inglaterra e Senegal. Porque já jogaram, né? Esses grupos também já encerraram. E o outro, que acho que é que sai do Brasil aqui, né? Primeiro do D, segundo C. O Brasil... É, eu acho que é isso mesmo. O Brasil é o D, né? Então, o Brasil vai jogar no próximo domingo, se passar... Não, a gente já passou, né? Oitavas de final, praticamente, já deu aí. É sexta, não pode jogar. Ah, é na segunda. Aqui, ó. Na segunda. É o G, né? É o G. Não dá pra jogar um jogo de cima do outro. É o G. Isso aí, é o G. Você assistiu algum jogo ontem, Rildo? Olha... Acompanhou algum? Assisti. Eu sabe, mas... Eu vejo, assim... Tá muito equilibrado. O campeonato não... A Copa do Mundo não tem um favorito ainda, não vem conversa aqui. Porque, cara... É aquele negócio, você tira o rápido, né? De repente, num jogo lá, sai um gol lá, expulsa um cidadão... Gols no final, bicho, e aí não tem como reagir, né? Aí tem um jogador expulso por um azar e muda toda a história do jogo. Então, ainda não tem... Ah, não, tal time, não tem nada, não. Então, você viu... É... Quem que ganhou de 7 a 0 o primeiro jogo lá? Foi. Espanha. E depois, né? Viu o que aconteceu no outro jogo. Então, não é bem assim, não, né? Então, aí. Vamos lá, Brasil. Vamos acompanhar. Hoje, os irmãos... Tô torcendo pros irmãos. Tchau. Tchau, Messi. Gostei muito de você. Assisti muito o jogo dele, né? Você acha que hoje vai estar preparado também? Não, Argentina, time grande igual a Argentina e outros aí, não pode estar meio morto. Porque aí, que né, a Alemanha tá meia morta, daqui a pouco começa a ressuscitar ali, aí vai pra cabeça, aí é difícil, hein? Oito horas da manhã, oito da manhã, ficamos por aqui, hein? Já tem que ir embora? Ficamos por aqui, né? Oito horas da manhã, já fizemos o convite. A gente pode, vamos tomar café e comer o bolinho ali, né? Que você trouxe pra gente. Parabéns, Gil, mais uma vez, viu, cara? Parabéns pela sua mãe que tá te aguentando até hoje. Obrigado, mochada. Seus filhos segurando a onda pra você. Uma alegria estar aqui, né? Os ouvintes aí da 98, continue, prestigiam a 98.3 aí, né? O jornal aqui da manhã. Você lembra do Leandro Pérez? Conheço. Mandou um abraço pra você aqui. Trabalhou na Guarani também, um abraço pra você também. Lógico que eu conheço. É, o pessoal tá mandando um alô pra você aqui. Beleza, moçada. Muito obrigado. Pessoal perguntando aqui como é, suave a noite, a partir de quando? Já a gente vai trazer pra você, tá? Oito horas em ponto, momento esportivo dentro do Bom Dia Cidade, sempre no oferecimento dos nossos parceiros do Empório Estampe. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Estampe. Grupo Empório Estampe. Grupo Empório Estampe. Sublimação em estamparia digital. Corte de viés de microfibra. Fabricação própria das melhores malhas e tecidos estampados e lisos. Garantia de qualidade. Venda no atacado e varejo. Melhor preço e parcelamento em até três vezes no cartão. Grupo Empório Estampe. Mais de doze lojas pelo Brasil. Garantindo a qualidade para seus bonés e camisetas. Empório Estampe. Em Apucarana, na rua Jornalista Canela Balte, trinta e um. Próxima rodoviária. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Oito horas, um minuto agora. Um abraço pro Roberto lá de Rolândia acompanhando a gente também. Falando que já aumentou o tráfego de veículos por lá na BR. É, porque o pessoal desviando ali por Mauá. Tá todo mundo seguindo pra lá também. Obrigado pela informação, tá? Abraço pro nosso amigo também lá, o Mestre Merenda lá de Londrina também acompanhando a gente. Um abraço a todos vocês da região norte indo lá pra Londrina também. Acompanhando aqui a 98 FM. Nelson, bom dia. Todos vocês participando conosco por aqui. Ouvinte mandou a seguinte, ó. Não é todo dia que a gente escuta o Eduardo Costa dando entrevista de futebol e dando palpite sobre Papai Noel e sobre o trânsito. Parabéns, Feliz Natal e parabéns, Rio do Galeriano. Ouvinte desvou demais da quarta. Eduardo Costa. Prepara aí, Rafa. Uma música do Eduardo Costa na hora que teu pai chegar aí com vocês. Alessandra, bom trabalho, viu? Obrigada pra você também, bom trabalho e boa quarta pra todo mundo. Já sabe, né? Viradinha de break, muita música, alegria e a sua participação. Bom, vim te perguntando aqui de novo que hora que chega o Papai Noel. Acabamos de falar, mas vamos só repetir. Oito da noite, gente. Oito da noite, comércio abre em horário especial a partir do dia 6. Isso aí. Próxima segunda, né? Até as 22 horas, né? Isso. Segunda-feira, né? Isso mesmo. Então, a partir de segunda-feira, o comércio já fica aberto até as 22 horas. E a promoção do comércio especial da CIA também aí com as raspinhas de vale que vocês também estarão aí comprando no comércio e concorrendo aqui então em dinheiro, né? Quase 100 mil reais em prêmios. É o que você pode participar do comércio já também a partir da próxima segunda-feira. Bom dia, cidade. Fica por aqui. Agradeço demais a tua participação. A gente se fala de volta amanhã, seis e meia da manhã. Até lá, juízo. Tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado.